A presidente assume o compromisso da reforma política. O presidente Lula, no seu último pronunciamento, assumiu um compromisso. A partir de 1º de janeiro, deixando o governo, assumiu o compromisso de que lutarei pela reforma política. Um compromisso oito anos depois. Esse compromisso ele tinha assumido e a gente imaginou que ele faria oito anos atrás. Por isso, é importante, presidente Dilma, com esse compromisso que V. Exª está assumindo, ou começa no primeiro ano, ou não faz mais. Se deixar para terminar o seu mandato, como faz o Lula para dizer que agora o compromisso dele é com a reforma política, não acontece nada. Mas quando V. Exª, no seu primeiro pronunciamento, como presidente eleita, diz que o seu compromisso é com as modificações políticas e com a reformulação da política brasileira, nota 10. Mas comece logo, presidente. Comece, se possível, ainda em janeiro. Seja os primeiros atos do seu governo. ou porque a senhora faz a partir de janeiro, no ano que vem, ou fica como o Lula. Não faz mais, durante os quatro anos do seu mandato. Ao mesmo tempo, afirmo com clareza que valorizarei a transparência na administração pública. Não haverá compromisso com o erro, com o desvio e com o mal feito. Eu repito, eu repito, afirmo com clareza, diz a presidente Dilma, valorizarei a transparência na administração pública. Não haverá compromisso com o erro, o desvio e o mal feito. Serei rígida na defesa do interesse público em todos os níveis do meu governo. Os órgãos de controle e de fiscalização trabalharão com o meu respaldo, sem jamais perseguir adversários ou proteger amigos. Olha, Sr. Presidente, para mim um...